Então vamos entender melhor o que significa esse decreto de estado de calamidade que foi declarado aqui pelo estado do Paraná? Aqui no estúdio, quem conversa comigo sobre esse assunto é o jornalista Marques Souza. Boa noite pra você, Marques. Que vantagens que esse decreto, que essa medida, ela traz pro governo? Boa noite, Simone. Dá liberdade ao governo para usar o nosso dinheiro do pagador de impostos de maneira mais eficiente nesse momento de crise. Poderão ser feitas compras emergenciais, como álcool em gel e respiradores para UTIs, por exemplo, sem fazer licitações. O governador ganha liberdade também para poder tirar dinheiro da Secretaria de Agricultura e colocar na saúde. Também vai ser possível parcelar dívidas públicas, deixar de pagar precatórios para usar o dinheiro em hospitais. Um primeiro passo foi dado, mas é preciso avançar mais. O governo tem que ter ferramentas para reduzir jornadas, rever salários e retirar benefícios exagerados de funcionários públicos. A crise econômica que se avizinha é grave. Todos vão fazer sacrifícios. Por isso, todos têm que contribuir. Não é justo que somente a iniciativa privada pague essa conta. Até agora, apenas os empreendedores estão quebrando e os trabalhadores de carteira assinada estão sob o risco de desemprego. A maior parte dos funcionários públicos apenas foi para casa e contam com garantias de estabilidade. Temos que chamar todos para colaborar. Os políticos têm que começar dando exemplo, reduzindo os próprios salários e assim por diante com todo o serviço público. A exceção, é claro, dos profissionais que atuam em serviços essenciais, como saúde e segurança. É preciso que os outros poderes também contribuam. Nesse momento, o Judiciário, o Legislativo, o Ministério Público e o Tribunal de Contas do Paraná possuem 1 bilhão e 700 milhões de reais disponíveis em seus cofres. Esse valor tem que ser repassado ao governo do Estado para ações de saúde. Precisamos de um caixa único e da união de esforços. Só assim vamos vencer essa guerra contra um inimigo que é invisível. Com certeza. E não dá só para a população mais pobre arcar com essa conta que é cara e que vai ser muito cara principalmente para a economia e também para quem não tem acesso a um leito equipado. Obrigada, Mark. Boa noite. Até amanhã.